Em 2023, o Programa Liderança para a Transformação 2.0, ministrado pela CAF, destacou-se como um pilar essencial para a formação de líderes na América Latina e no Caribe. Durante este período, mais de 500 líderes de diversas organizações, tanto do setor público quanto do privado, assim como da sociedade civil, aderiram a esta iniciativa. Comprometeram-se a fortalecer suas habilidades e competências, focados no desenvolvimento de habilidades de liderança suaves, essenciais para impulsionar a mudança positiva em suas respectivas comunidades. Os líderes têm que ter uma visão do seu entorno, que lhe permite ativar mecanismos para fortalecer a governabilidade, para melhorar as relações entre o Estado e a sociedade, e principalmente para poder conectar a gente com seus governantes também. Em 2024, o compromisso da CAF é renovado, e a segunda edição do Programa Liderança para a Transformação 2.0 se expandirá ainda mais. Mais países, mais idiomas, mais participantes e mais oportunidades para continuar impulsionando a mudança. O programa é destinado a líderes visionários e comprometidos, sem distinção de idade, gênero ou formação acadêmica, que aspiram a contribuir para o desenvolvimento integral da região. Durante seis meses de intensa colaboração e aprendizado, eles se tornarão agentes de transformação, trocando conhecimentos, trabalhando em rede e adquirindo ferramentas necessárias para impulsionar o desenvolvimento integral de suas comunidades. Esta é a sua oportunidade de fazer parte deste programa inovador e trabalhar juntos pelo desenvolvimento de nossa região. Para mais informações, visite www.caf.com e vá para a sessão de capacitação. Junte-se! CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.